o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera o aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem da senhora Joyce Luciana Ventura Marques, professora de educação básica do Estado, enviada por meio do fale com as comissões, denunciando os baixos valores do auxílio de transporte pago pelo governo do Estado, que estão abaixo do valor gasto pela mesma para se deslocar até o local de trabalho. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator de seguintes, deputados. Projeto de lei nº 648 e 1699-2023, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei 575-2023, em turno único, deputado delegado Cristiano Xavier. Projeto de lei 1363-23, em turno único, deputado Nayara Rocha. Passa-se a segunda fase do lado do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei, no 3.999-2022, turno único, declara de utilidade pública o Instituto Bem Viver Atalaia, com sede no município de Virginópolis. Autoria deputada Celise Laviola. Aparecer pela aprovação. Relator, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerça a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celínio Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Arlen Santiago. Sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Projeto de lei nº 1347-2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Mulheres do Córrego do Taboão e adjacências, com sede no município de Espera Feliz. Autoria, deputado doutor Wilson Batista. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celínio Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerça a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celínio Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Arlen Santiago. Deputado Betão, vota sim. Aprovado. Requerimento 5.885-2024. Requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de José Inácio Pereira, mais conhecido como Zé Inácio. Autoria, deputada Leninha. Em votação, projeto de lei. Os deputados que concordam permanecer como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.897-2024. Turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Vilma Silva de Moraes, pelo relevante trabalho de assistência e acolhimento aos mais vulneráveis no município de João Molevade. Em votação, requerimentos. Deputados que concordam permanecer como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei do número 1403-2023 do deputado grego da Fundação. Em discussão, o parecer. Em discussão, em certa discussão, em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa a terceira fase da hora do dia, compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Bela Gonçalves. Requerimento que seja encaminhada a secretária de Estado do Planejamento e Gestão de Belo Horizonte, pedindo informações com o fim de esclarecer o que consiste às reuniões setoriais da FEMIG, os atores que delas participam, bem como a periodicidade dessas reuniões. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão, deputada Nayara Rocha, seja formulado o voto de congratulações com a Associação Mineira de Reciclagem, pelo reconhecimento das inúmeras realizações ao longo dos seus quase 25 anos de atividade em prol do meio ambiente da educação ambiental e da geração de renda na comunidade Vespacianense. Sua dedicação, exemplar, abenace todo o reconhecimento e incentivo. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Associação. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Nayara Rocha, seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Recicladores e Grupos Produtivos da Vila Esportiva e Região, pelo reconhecimento do seu papel fundamental na transformação de materiais recicláveis descartados em fonte de renda. Inclusão social e ferramenta eficaz de preservação ambiental. Seu empenho nos últimos quase 16 anos não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas também promove a inclusão social e desenvolvimento econômico local. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Associação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Nayara Rocha, voto de congratulações com a Associação dos Catadores e Recicladores, senhor Bom Jesus, pelo importante papel que tem desempenhado desde 2008 na gestão sustentável de resíduos, atuando como agentes fundamentais na coleta seletiva, triagem e reciclagem de materiais diversos. E a Associação continua inspirando a comunidade, servindo como exemplo de boas práticas ambientais e inclusão social, e requer também que seja dada ciência à Associação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Faço a presidência ao deputado Arlen Santiago. Requerimento do deputado Betão e Celindo Sintocel, que a audiência pública vai debater os empáticos do projeto de lei complementar 12-2004, sobre a relação de trabalho intermediado por operadoras de aplicativo de transporte. Como votam em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Conselhinho, você pode ir para lá. Obrigado. Obrigado.